Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como remover sua conta aí do Google da Smart TV TCL, ou seja, tá deslogando a sua conta. Então, bora lá? Então galera, é super simples de tá deslogando aí com a sua conta do Google da Smart TV TCL, você não quer mais tá logado aí com a sua conta do Google, quer tá tirando ela. Aí nós vamos já vindo aqui nas configurações, aqui em cima, no ícone da engrenagem. Aqui nós vamos clicar em contas e login. Aí vai aparecer a lista com as suas contas conectadas, aí você vai escolher a conta que você quer, no caso, desconectar, ou seja, remover ela. Aí você clica em cima dela e olha aqui, vai aparecer essas opções e aqui temos a opção remover conta. Nós vamos clicar nessa opção aqui, remover conta, pra ele tá removendo, no caso, a sua conta do Google. Você clica aqui, remover conta e aqui você clica OK pra confirmar que vai tá removendo aí a sua conta do Google da Smart TV TCL. Então se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!